Quantos remédios você usa diariamente? Costuma usar medicação sem prescrição médica? Como você descarta os remédios que não usa mais? No Dia Mundial do Uso Racional de Medicamentos, esses são questionamentos importantes. Para ajudar a população a esclarecer todas as dúvidas, a Secretaria de Saúde de Pato Branco tem realizado consultas farmacêuticas. O responsável pelo atendimento é o farmacêutico Vitório Antônio Petkovics. A gente faz a consulta com o paciente, vai na casa, de preferência, vê conforme que ele armazena o medicamento. A gente recolhe todos os medicamentos que não são prescritos, não tem prescrição médica no município, não tem prescrição médica particular. Recolhemos esses medicamentos e trazemos para a unidade central, onde são descartados. orientamos também na questão deles aderir ao tratamento, mostrando a diferença de uma dipirona e de um medicamento de uso contínuo, como que se usa cada um, como que os medicamentos vão fazer efeitos, quais são os princípios ativos, se o medicamento é controlado, não é controlado, para que o paciente tenha um conhecimento e possa aderir mesmo ao tratamento. E você já ouviu falar em polifarmácia? É quando o paciente faz o uso de cinco ou mais medicamentos, o que acende um alerta para os médicos. Os efeitos colaterais podem ser irreversíveis. Mas precisa ter muita atenção, porque às vezes o paciente vai num médico, é prescrito alguns remédios, vai em outro, prescreve outros, fora o que eles compram diretamente na farmácia. E a combinação desses medicamentos podem potencializar os efeitos colaterais, os efeitos ruins, que daí tem estudos que mostram que cada pessoa que usa quatro remédios tem que colocar um quinto para tratar o efeito colateral que os quatro primeiros causaram. Então é chamado de polifarmácia e é um problema principalmente no idoso, porque os efeitos colaterais podem ser muito prejudiciais para a saúde do idoso. Quando se trata sobre o uso racional de medicamentos, as preocupações são inúmeras. Entre elas está o descarte correto dessa medicação. Medicamentos não devem ser jogados no lixo comum, descartados dentro do vaso sanitário ou então na pia da cozinha. A cada 15 dias, mais de 75 quilos de medicamentos são descartados em pato branco, uma quantidade que impressiona. E isso é o que chega até a Secretaria de Saúde. Os profissionais não fazem ideia de quanto é descartado de forma errada nas residências. De forma nenhuma, os medicamentos devem ser jogados no lixo comum ou até alguns colocam no outro tipo de lixo. Mas assim, o correto é trazer na farmácia. Nós temos algumas caixas aqui na entrada, não precisa nem conversar com os atendentes, com os farmacêuticos, é só depositar ali e irem para casa. Diariamente, centenas de moradores de pato branco procuram as farmácias municipais para a retirada de medicação. Para facilitar o acesso ao serviço, o município conta com cinco farmácias em diferentes regiões da cidade. Hoje nós contamos com a farmácia central, aqui na rua Paraná. Nós temos o horário de atendimento das sete horas da manhã a meio-dia e da uma às cinco. Nós temos a farmácia do Planalto, que fica na Rua das Garças. Nós temos o atendimento lá das sete e trinta às onze e trinta e das treze às dezessete. Nós temos também outra farmácia na região sul, na Avenida Tupi. Essa farmácia, ela fica com o horário estendido. Então, o nosso horário de atendimento lá é das sete e trinta às vinte horas, direto, sem fechar, para o almoço. Nós temos outra farmácia no CAPS, que é somente para os pacientes de primeira consulta e atendimento no CAPS. Ele sai com a medicação para o início do tratamento lá e possui o consultório farmacêutico com o farmacêutico para explicar todo o processo. Lá fica das sete e trinta às onze e trinta e da uma às dezessete. Nós temos a outra farmácia no São Roque do Chupim, que atende todos os usuários daquela região e até outras unidades de interior. Mas, para que a medicação tenha o efeito desejado, precisa ser usada conforme a orientação do médico. nos horários indicados e respeitando o tempo de uso. Em caso de efeitos colaterais, procure ajuda profissional.